A onda É merda Olha aí Olha aqui Olha Estou com Deus Estou com Deus mesmo Olha aí a onda Olha aí Que legal né Se cair está fodido Olha aí Olha aí as ondas Olha aí Então galera Próxima parada Prainhas do Pontal do Atalaia A famosa praia da escadaria Como vocês podem observar Ao lado esquerdo Da embarcação Essa praia a gente tem acesso por trilha ou barco táxi Então gente Peço atenção aí de vocês com o horário e o local combinado Eu não tenho como disponibilizar alguém da tripulação para procurar vocês nessa praia Ela está super cheia Vocês podem observar aí A maré está enchendo Vocês podem observar que está dividindo a praia em duas partes Por isso o nome de prainhas no plural Beleza Beleza Vocês terão um tempo aí de 40 minutos Tá galera O desembarco é da mesma forma que a praia anterior Tá Através do Flex Ponte Vamos desembarcar em dois grupos Por causa da capacidade do Flex Todos deverão utilizar os coletes O uso do colete é obrigatório Não é opcional Tá bom Atenção galera Com o horário E o local Que eu vou combinar com vocês agora Na hora de parar o barco Nessa praia gente Vocês terão acesso também A Bruta do Amor Aonde que fica a Bruta do Amor Olhando aqui pro lado direito do barco O lado direito do barco Aquela casa grande lá Tá vendo aquela casa grande lá Lá em cima do morro Abaixo dela Com água na cintura Vocês terão acesso A Bruta do Amor Tá bom Pessoal Vocês podem observar O lado esquerdo aqui Que já tem gente passando Por dentro da água Tá Então Quem for tirar foto Do outro lado lá Muita atenção aí Porque se a maré encher Vocês não conseguem retornar Pra essa praia aqui Tá Então quem tiver Quem não tiver no horário Combinado Falando sério agora Eu vou dar continuidade A passeio E a pessoa vai ter que retornar De barco a táxi Eu não posso buscar ninguém Naquela praia de lá Tá Só posso embarcar E desembarcar Nessa praia Que é a nossa frente Tá bom Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau